Olá, meu nome é Raul Valente Quartieri, eu sou aluno da graduação em licenciatura em Física da Universidade de Brasília e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do meu projeto de iniciação científica realizado entre os anos 2019 e 2020 com a infecção da professora Vanessa Carvalho de Andrade. O projeto de pesquisa foi um projeto feito na área de gravitação e teve como tema de pesquisa investigar zonas gravitacionais. Para começar a falar das zonas gravitacionais, eu vou falar da teoria que a partir dela a gente consegue chegar nessa solução de prever a existência dessas zonas, que é a teoria da relatividade geral. A relatividade geral mostra que se a gente tem matéria e energia no espaço-tempo, o espaço-tempo vai se curvar e o efeito que a gente sente com essa curvatura é a gravidade. Essa curvatura no espaço-tempo é descrita por essa equação 1 e 2. Nessa equação 1, do lado esquerdo dela a gente tem a parte da geometria e no lado direito dela a gente tem a parte da matéria e da energia. A mesma coisa vale para a equação 2, onde o termo da matéria e energia é igual a zero. A equação 1 e 2 ainda são um conjunto de várias equações, pois o índice dessas equações, mi e mi, elas vão de zero a três, sendo zero a coordenada temporal e 1, 2, 3, sendo as três coordenadas espaciais. Para começar a falar de zonas gravitacionais agora, a gente vai assumir uma métrica quase Minkowski, porque a gente vai trabalhar com uma teoria linearizada das equações de campo. Ou seja, a gente vai obter uma solução para essas equações de campo num regime que vai ser quase linear. Para isso, a gente vai pegar a métrica de Minkowski e somar com uma pequena perturbação, que em módulo ela vai ser muito menor do que 1. Assim, com essa soma, a gente vai ter a nova métrica, que a gente vai chamar de métrica 3. E a partir dessa métrica a gente consegue recalcular os termos de curvatura das equações de campo. E assim a gente chega nessa expressão 4. Ou seja, a parte da geometria do espaço-tempo, ela é dada por essa equação 4, nessa teoria linearizada. A partir disso, com a equação 4, a gente vai agora pegar e fazer uma análise de como essa perturbação se comporta numa transformação de Gage. Assim, a gente vai chegar nessa expressão 5. E a partir dessa expressão 5 a gente consegue mostrar que a parte da geometria do espaço-tempo ela vai se manter invariante sobre essa transformação. Isso significa que a gente ganha uma certa liberdade para trabalhar com essas equações. Assim, a gente consegue chegar nessa equação 6 e nessa equação 7. A equação 6, ela representa o caso equivalente à equação 1 que eu botei lá no início, que é a equação de campo completa, onde o termo da geometria do espaço-tempo é dado por esse diallambertiano, mais esse psi, mini, que vai ser igual ao termo de matéria do espaço-tempo. Nessa equação 7, que é a equação do vácuo, a gente tem o diallambertiano, o h, mini, que vai ser o diallambertiano da perturbação, igual a 0. O que eu vou trabalhar agora no restante do vídeo é essa equação 7, que é a equação da onda gravitacional do vácuo. Agora a gente vai supor uma onda gravitacional plana viajando na direção de um eixo x. Com isso a gente vai assumir ainda a hipótese de que a perturbação é uma função de t menos x. Assim a gente vai conseguir mostrar e calcular que os únicos termos não nulos dessa perturbação vão ser os termos H22 e H23, que são os termos que a gente vai chamar das coordenadas y e z. Com essa perturbação agora, com esses elementos, a perturbação, a gente consegue estudar um pouco agora de como essa onda gravitacional vai interagir com a matéria. Então, para isso a gente vai imaginar um anel de partículas no plano z e y e ver como esse anel de matéria se comporta com a passagem dessa onda. Então, para isso a gente vai calcular um elemento de linha, fazendo o H23 igual a zero e vai achar agora um elemento de linha para o H22. Então, o único termo que a gente vai ter nesse elemento de linha vai ser o H22, a perturbação H22. E com isso a gente vai ter que esse anel de partículas vai se pulsar da forma com que essa figura mostra, ele vai pulsar em uma enipse de forma que o eixo maior mude de z para y. O caso da polarização para H22 igual a zero, a gente vai calcular agora uma polarização para H23. Ela é bem parecida com a de cima, a única diferença é que ela é uma rotação em π sobre 4, ou seja, uma rotação em 45 graus a de cima. Isso mostra que esse anel de matéria vai se pulsar com uma elipse, só com uma diferença de 45 graus do eixo dela, de pulsação. As formas de detecção, a gente tem duas formas de detecção principais. A primeira delas é o detector de massa ressonante e a segunda é o detector de interferometria laser. O detector de interferometria laser é o mais utilizado hoje em dia e foi dele que fez a primeira detecção de onda gravitacionais. Ele funciona calculando a distância, o tamanho desses dois braços que a gente tem na imagem, do detector, e se tem alguma variação nessas distâncias, a gente consegue mostrar que o onda gravitacional passou por lá. Aqui estão os apoios e os agradecimentos da pesquisa e algumas referências que eu utilizei durante a pesquisa.